Meus amigos, Avatar Frontiers of Pandora está batendo aí na porta, chega no próximo dia 7 de dezembro e nós aqui do Meia Lua recebemos o jogo em antecipado pela Ubisoft e nós temos que conversar um pouco sobre ele aqui hoje, mas eu não estou sozinho pois eu estou com um convidado muito especial aqui, seja bem-vindo, meu querido amigo Kaká do Ataque Crítico, rapaz! Fala aí, Caião! Fala, galera do Meia Lua! Como é que vocês estão? E é, rapaz, a gente jogou aqui um pouco do Avatar, Frontiers of Pandora, não foi muito, né, Caião? Porque foi ainda um pouco em cima da hora, mas assim, acho que é o suficiente para a gente bater esse papo aqui, maneiro. Exatamente, cara! Como o Kaká bem disse aí, a gente recebeu o jogo tem poucos dias, jogamos, ainda não terminamos porque o jogo é enorme, cara, é um mapa muito extenso para a gente poder explorar e tudo mais e é um crime, né, velho? A gente pegar um jogo desse e ruxar a campanha e tudo mais então a gente está aos pouquinhos ali degustando esse mundo e tal então a gente vai trazer aqui as nossas impressões do que a gente jogou até o momento de Avatar Frontiers of Pandora agradecemos muito aí, né, Kaká, a Ubisoft por ter enviado o jogo aí para a gente em antecipado para a gente poder fazer esse conteúdo e estamos jogando, né, é bom a gente até definir aqui já, bem claro, pessoal a versão do PC que eles enviaram para a gente eu jogando aqui na minha GeForce RTX 3070 Ti e a sua, Kaká? É uma 4070 Ti Temos níveis diferentes aqui, até mesmo para a gente poder conversar em termos de desempenho do jogo em cada um desses PCs Bora lá, Mestre Kaká, começando aqui, cara dando uma pincelada bem rápida com relação à história até porque a gente não pode dar nenhum tipo de spoiler com relação a isso aí para a galera, né Basicamente, o que a gente tem da história ali nós somos navis que foram pegos pelos humanos desde crianças, vamos dizer assim, né para que eles pudessem ser treinados, educados na esfera da cultura humana de forma que os humanos pudessem utilizá-los aí para poder entrar em contato com os outros povos navi e ser meio que, digamos, os porta-vozes aí para poder introduzir a cultura dos humanos ali estreitar a relação entre os povos e tudo mais só que nós sabemos, né, meu amigo, que as coisas não funcionam tão bem assim, né, cara tudo bonito nesse mundo, né, bicho? É, inclusive essa proposta deles botarem os navi ali não é exatamente o que eles dizem, né então tem um... você vai descobrindo assim um pouco do que eles estavam planejando ali para as criancinhas, né e de qualquer forma, eles viveram a vida toda deles ali sem ter um contato com Pandora, né então eles sempre ficam naquela curiosidade por explorar Pandora eles usam de um artigo narrativo que é bem comum que é você... o seu personagem também ser um estrangeiro para aquelas coisas todas, né então quando a gente vai explorar Pandora pela primeira vez por mais que a gente seja um navi, a gente está explorando pela primeira vez não só nós, como o personagem também então esse é um aspecto narrativo que funcionou dentro da lore e que ele funciona na questão da gameplay também Exatamente, cara eu acho que essa foi uma proposta legal da Ubisoft deles colocarem a gente, né, nós jogadores como um navi aprendiz, por assim dizer que não conhece nada daquele mundo não conhece nada dos costumes os costumes dessa raça que vive lá naquele mundo e tal justamente para a gente poder ter essa jornada de conhecimento e ao mesmo tempo a gente aprender sobre os costumes navi que a gente tanto vê nos filmes, né, cara até porque a história que se passa ali dentro do jogo ela tem total relação com os filmes e inclusive... Sim... Os costumes do filme, né, como o próprio Jake Sully são citados ali também para que a gente possa entender exatamente o período em que o jogo se passa então eu acho que a construção da história nesse sentido ficou bem legal óbvio que a gente não chegou a completá-la ainda a gente tem muita coisa pela frente mas a forma como eles estão conduzindo ela ali eu estou achando bem interessante até mesmo para a gente poder conhecer mais de perto os costumes dos navis de outros clãs também, né que a gente é do clã Sarentu o nosso navio que a gente controla e a gente tem contato com outros ali e a gente vai conhecendo como que eles funcionam ali por dentro e tal cada um com seus próprios costumes essa forma que a Ubisoft construiu para a gente poder ir, né, conhecendo o mundo de Pandora explorando essa ambientação ficou realmente bem legal, cara E ficou bem condizente também acho que com os filmes, como você falou, tem referências e tal é um aspecto tipo assim se você viu o filme você vai sentir que o jogo fez um complemento se você jogou o jogo vai dar vontade de você rever o filme porque a história é bem casada o tipo de narrativa e o universo dali ele está bem coeso que é um aspecto muito importante você mencionou sobre os clãs e eu acho que um aspecto legal que ele faz ali para poder misturar um pouco a gameplay é que ele faz uma parada que é bem como um MMO que é tipo reputação, né então você conhece um novo clã e os clãs não te vendem as coisas deles assim tranquilamente para você comprar as coisas do clã você precisa ganhar uma reputação com aquele clã fazendo algumas missões secundárias ou entregando tem umas caixas de itens que você pode dar ali de suplimento para eles, né então isso é legal porque acaba adicionando algumas atividades secundárias que você pode fazer e que te recompensam com uma parada que é bem MMO que eu achei que MMO tem muito dessa de você farmar reputação sim, exatamente isso é um ponto também que eu achei interessante, né cada clã você tem um nível de respeito ali que você vai adquirindo à medida que você vai como o Kaká bem explicou aí concluindo essas atividades e missões secundárias e tudo e você tem que pensar bem na hora de você gastar esses pontos porque você compra você resgata, na verdade, algum tipo de item aí aquele respeito que você tinha ali ele dá uma zerada é meio que uma grana que você tem no jogo só que em formato de respeito do clã vamos dizer assim, né que aí quando você resgata alguma coisa o negócio vai zerando e aí você tem que realmente ir fazendo mais atividades ali para você conquistar o respeito e tal e ir resgatando novamente e aí já entrando até mesmo nessa parte aí de como o jogo funciona, né em termos de gameplay e tudo mais todo mundo sabe que o game é primeira pessoa a gente já viu nos trailers aí diversos trailers que eles mostraram para a gente inclusive está passando aí agora na tela para vocês e caras para a galera que não é tão fã assim, né de games em primeira pessoa de tiro e tal olha, eu vou dizer para vocês que eu fiquei bem impressionado porque o gameplay ele é muito gostoso se vocês conhecem Far Cry que eu tenho certeza que muita gente que é fã do Ubisoft conhece então vocês vão estar bem familiarizados ao jogar Frontiers of Pandora também porque ele segue basicamente a mesma fórmula do Far Cry com as suas particularidades, né tem algumas coisas a mais que eles adicionaram ali justamente por a gente ser um navi mas eu acho que o gameplay funcionou muito bem e eles mesclam, né Cacá armas dos navi e armas dos humanos que seriam o que? arco e flecha lança e do lado dos humanos a gente tem as armas ali de fogo mesmo metralhadora, shotgun bazooka e tudo mais para a gente poder usar, né e é uma mescla bem interessante porque a gente pode usar em momentos para poder ser mais stealth ou então meter o pé na porta mesmo ele sair atirando e tudo mais fica a gosto do jogador obviamente que analisando bem a situação antes, né eu achei que ficou bem legal também tem esse aspecto o pessoal fica falando, né é um Far Cry com skin de avatar é, mas não é tem, como você falou tem suas particularidades em cima no aspecto de você usar as armas navi eu senti, até falei isso na minha análise de primeiras impressões também não sei se você concorda comigo eu senti que ele tem uma particularidade puxada das águas do Horizon Forbidden West ou do Zero Dawn que seja que ele tem, tipo você consegue usar os sentidos navi para ver os pontos fracos dos inimigos e aí você atira lá você consegue ter uma vantagem em cima dele e aí também como o Horizon também você usa tem, tem algumas negócios você bota trap, né de armadilha então ele tem algumas coisas meio que Horizon assim, colocados ali em cima sabe, eu achei que ficou legal inclusive você citou o Horizon, cara foi um dos meus primeiros sentimentos quando eu comecei a jogar o Avatar eu falei, mano isso aqui eu já vi em Horizon, né a gente remete não tem como a gente comparar, né com outros jogos que a gente jogou e eu acho que não tem problema algum eles pegaram algumas fórmulas que deram certo em outros jogos e trazerem para os games deles feitos de uma maneira digamos, particular igual a gente comentou aqui porque o sentido navi que a gente só tem por jogar com o navi e tal é meio que uma visão além do alcance, né a gente vê os pontos fracos dos inimigos para a gente poder matá-los mais facilmente e aí a gente enxerga também toda a fauna e a flora que a gente pode interagir que a gente pode fazer isso sim, né poder coletar galhos plantas frutas e tudo mais que a gente pode utilizar galho para fazer flecha igual a Eloy exato também tem sistema de crafting para você criar munição aí dos navi que lembra muito também no Horizon, cara você criar suas próprias flechas ali e tudo no Far Cry Primal eu acho pelo que eu me lembro assim, que eu joguei há muito tempo já tinha um esquema bem similar também eu acredito que eles inclusive pegaram muitas coisas do Far Cry Primal para poder trazer para esse ambiente já que é um ambiente selvagem Pandora, né quando eu falo assim eu tenho certeza que alguém vai estar dizendo assim mas você já tinha desse Far Cry Primal mas é porque a comparação com Horizon ela é inevitável porque até a interface ela lembra um pouco onde você vai abrir aquele menuzinho de item que fica um menu circular em volta que ele também é muito igual ao Horizon eu acho que por mais que isso tenha realmente em Far Cry e tal eu acho que eles olharam e deram uma atualizada eu diria assim e Caião não sei se tu achou também acho que uma outra referência que eu cheguei a mencionar na review lembra o parkour dele me lembra um pouco Mirror's Edge porque tem essa visão de primeira pessoa assim e tal e você tem um parkour mais elaborado que eu achei muito bom inclusive o parkour do jogo sim, eu estava tentando lembrar cara o nome do jogo também quando eu comecei a jogar porque eu joguei o Mirror's Edge há muito tempo atrás e quando a gente começou mesmo nesse esquema do parkour ali pulando daqui daqui dali e tal eu senti realmente caramba isso aqui eu já vi em algum lugar sabe porque realmente os navis ali dentro do jogo eles são bem fortes são bem ágeis conseguem pular boas distâncias assim como o humano não conseguiria e é legal ver você tipo, pô se alcançando lugares que deveriam ser inalcançáveis ali com os pulos mais altos e realmente ter um sistema de parkour incluso ali sabe eu senti muito essa questão do Mirror's Edge também foi até bom você ter falado porque quando eu tava jogando eu tava tentando lembrar o jogo eu não lembrava o nome cara e falando em sistema de navegação a gente já mencionou aqui a parte do gunplay crafting que o jogo tem também que é uma coisa comum até mesmo nos Far Cries a gente já tá acostumado com isso a gente precisa comentar sobre essa questão do direcionamento aí cara que foi um ponto que a gente tava até trocando figurinha né Cacá que a gente tem os pontos das missões que a gente precisa seguir lá no mapa e nem sempre isso funciona muito bem foi um dos pontos pelo menos que mais me incomodaram no jogo até o momento porque nem sempre quando você tem um ponto marcado lá no seu mapa que é bem extenso você abre lá com M e tudo mais né se você usa visão navi você deveria ver esse ponto sem precisar abrir o mapa mas nem sempre você consegue ver isso mesmo a longas distâncias às vezes dá uma falhada não aparece e tal e a gente acaba tendo que marcar usar um marcador na verdade do mapa em cima dessa missão que aparece como azul pra daí sim ela aparecer na bússola que fica lá em cima pois nem sempre também a missão principal aparece lá então acho que é um problema que eles devem arrumar acredito eu mas é algo que tá incomodando bastante né cara pra gente se direcionar cara e eu acho que a Ubisoft levou pro coração né porque lembra quando saiu o Elden Ring que não tinha nenhuma HUD nem nada assim aí o pessoal começou a fazer montagem e se o Elden Ring fosse feito pela Ubisoft e aí era 25 mil HUDs que tinham assim na imagem do Elden Ring é porque tipo assim isso é costumeiro da Ubisoft né mas no Avatar inclusive eu acho que é um ponto bacana dele é que a interface dele é bem mínima ele é bem livre de interface mesmo só que eu acho que ficou até um pouco demais porque a bússola ela aparece em cima ali bonitinha né bem pequenininha só que ela não mostra nada a não ser que você faça o marcador que você colocou então eu acho que eles podiam botar um pontinho né que seja um pontinho bem pequenininho assim tipo da missão principal que ela já fica marcada automaticamente no mapa mas que ela ficasse ali na bússola acho que não ia atrapalhar ninguém o ponto de marcação no mapa quando a gente vê lá tipo o mapa ele é como se fosse uma maquetezinha né 3D tal bonitinha mas o ponto de marcação parece que é uma aura do Godita Super Saiyajins 8 porque é uma aura gigantesca assim então ela não não faz uma marcação muito precisa da onde que você vai sabe ela pega uma área muito grande isso por vezes me incomodou também eu ficava rodando o mapa pra eu poder tentar entender exatamente onde que aquele ponto tava sendo colocado ali pra eu poder seguir só voltando aqui num ponto do gameplay também né só pra poder reforçar pra galera a gente tem as árvores de habilidades também óbvio de guerra sobrevivência e tudo mais ali a gente vai ganhando os pontos de habilidade a poder pegando ali certas habilidades que vão casar melhor com o nosso estilo de gameplay tem algumas boas ali que a gente pode construir a nossa build do personagem a nossa maneira e tal então achei bem interessante a forma como tem ali porque não são habilidades demais também um outro ponto que eu preciso destacar que eu gostei também que eu tenho curtido principalmente recente nas missões recentes que eu tô fazendo é utilizar as montarias principalmente o Icrã pra poder voar meu amigo a experiência de voo em Avatar Frontiers of Pandora é um negócio de louco eu não sei se você chegou a experimentar já mas olha é muito da hora eu não experimentei muito porque eu acabei de liberar a montaria voadora mas assim eu lembro de ter visto nas gameplays que tipo tem combate aéreo né então tipo aparece as vezes os helicópteros tipo de veículo é aquele que fica ali mas não é exatamente o helicóptero que você chega ali você vai lutando no ar com a montaria voadora eu falei assim caramba eu tô doido pra isso acontecer na minha gameplay porque parece ser muito legal e o legal é que tipo assim por exemplo no Horizon você joga o jogo inteiro sem a montaria voadora e só no finalzinho você pega no Avatar não no Avatar você pega até relativamente rápido né na campanha pra você poder explorar e ficar bem livre então eu achei bem bacana mas o Kaião na habilidade cara além da habilidade tem aquelas missões que a gente que a gente pega que são missões pra liberar uma habilidade específica tá ligado sim verdade e essas missões são geralmente umas missões que tem uma espécie de não é puzzle mas ele geralmente ele envolve um cenário que ele é meio plataformico né que eu achei legal também que usufrui bem do parkour do jogo exato é um cenário assim que você precisa observar mais e agir de menos vamos dizer não sei se eu tô me fazendo entender porque você tem que prestar atenção por onde você vai senão você fica perdido pra você entender exatamente onde você precisa escalar pra poder chegar naquele ponto né são árvores específicas que você encontra no jogo que você faz uma ligação com elas uma ligação navi com o cabelinho lá do cara e tal né pra você daí ter uma memória relacionada ao seu clã e desbloquear essa habilidade específica que é muito útil inclusive dando o exemplo aqui de uma delas né a primeira que a gente libera é aquele salto duplo vamos dizer você dá um salto e no ar você aperta a barra de espaço novamente ele dá mais um impulsozinho pra frente isso aí ajuda nos momentos de parkour pra você alcançar alguns lugares mais longe né é interessante ir atrás delas sempre que possível inclusive é o sistema de progressão que a gente chegou a mencionar com relação a questão do respeito né a gente tem níveis pros nossos personagens também que vai evoluindo na medida a gente vai conseguindo equipamentos mais fortes arcos ali e tudo mais roupas né também parte da cintura parte do peitoral ali tem pra cabeça pros pés e tudo tudo isso vai contribuindo pra gente poder evoluir o nível do personagem pra que a gente possa enfrentar os inimigos mais facilmente adeus nas áreas que a gente precisa dominar as refinarias inclusive é muito parecido com o Far Cry também que a gente domina um ponto libera ele ele despolui ali aquele local e vira um ponto de viagem rápida sim além das roupas também você tem como você tem como botar tipo um socket né um módulo que você pode botar que às vezes você achou um módulo de cinturão e aí você achou um cinturão mais forte você pode aproveitar esse módulo no outro cinturão né então são uma parada que dá uma peculiaridade a mais àquele equipamento também achei um ponto bacana de customização de build exato cara e só pra poder fechar aqui brother só comentar rapidamente sobre a questão da atmosfera do jogo assim sabe Pandora o jogo que tá usando uma engine mais robusta né vamos dizer assim da Ubisoft que é o Snowdrop se eu me lembro o nome aqui agora é a versão nova dela exatamente a versão nova esse pra mim é um dos se não for o jogo mais bonito que a Ubisoft já fez até hoje é o mais bonito de ambiente pelo menos você navegar por Pandora ainda mais que a gente tá jogando na versão do PC é simplesmente lindo tanto de dia quanto de noite sol, chuva, tempestade ventania é maravilhoso né Kaká mano e eu gostei demais cara da animação facial dos personagens sim e é foda porque a gente acabou de sair do Assassin's Creed Mirage exato que eu achava que os ambientes dele são muito bons do Assassin's Creed Mirage mas agora o rosto e a animação do rosto dos personagens meu Deus do céu é muito antiquado e aí você vê tipo logo depois sendo o Avatar nessa nova versão aí da Snowdrop mano é cada expressão facial genuína você vê a a felicidade dos personagens você começa a ver essa marquinha deles aqui sabe o olhar nossa o olhar é muito bom porque o olho deles desculpa Starfield mas é tipo assim de vez em quando é que ele pega uma parada é porque é porque eu tô comparando com Starfield é porque é parecido porque é a primeira pessoa então tem algumas cenas que você vai conversando com o personagem e ele fica parado na sua frente conversando contigo no Starfield o personagem ele fica realmente parado ele não mexe o corpo e ele só mexe a boca o olho dele fica fixado em você como se ele estivesse olhando na sua alma nos navios aqui cara eles mexem eles tem essas micro expressões que eles vão mexendo um pouquinho o olhar pra cá como se ele estivesse observando alguma coisa e quando eu tô conversando com você eu não fico olhando sempre pro seu olho de vez em quando eu mexo um pouquinho meu olho pra cá e pra lá então eu faço alguma gesticulação corporal nem que seja mínima então é só essas essas coisinhas essas atenções aos detalhes que eles botaram na animação que deixa o jogo muito mais vivo cara e muito mais bonito assim esses pequenos detalhes às vezes é uma coisa nem é gráfica assim mas a atenção que eles deram realmente a animação ficou muito boa exatamente eu acho que esse é um dos pontos que deixa a gente muito empolgado vendo o avatar aqui pra poder ver os próximos projetos tem o Star Wars Outlaw que tá vindo aí também Outlaws vai ser foda nessa engine também que eles estão fazendo e os próximos Assassin's Creed Far Cry Assassin's Creed Red também deve vir no ano que vem já com essa nova engine imagina cara porque realmente as expressões estão bem melhores ali dos personagens o modelo dos bonecos melhorou absurdamente se comparar com o que foi feito no Mirage mas é um negócio impressionante principalmente os avatares mesmo os navi quando a gente encontra com cada um deles ali eu achei as expressões dos navi melhores do que os humanos ainda assim quando a gente vê a afeição deles e tudo mais então assim a Ubisoft nesse quesito tá de parabéns porque é uma coisa que a galera vinha cobrando um absurdo cara há muito tempo e de fato com essa nova engine com essa melhor versão que eles trouxeram aí da Snowdrop conseguiram entregar um negócio bem mais robusto pra gente em termos gráficos aí cara como é que foi a tua otimização assim pro PC porque é foda a minha placa não é fraca né mas assim eu consegui rodar o jogo assim no talo em 60 fps eu acho que tá bem otimizado eu diria eu acho que ele tá bem otimizado também eu consegui rodar ele em 4K com algumas configurações no alto e no médio ali e tal só que por conta do meu processador que é um Core i5 de décima então ele já tá bem antigo mesmo assim se a gente até olhar nas recomendações ele já pede processadores pras configurações recomendadas acima do que eu tenho então pra eu poder rodar o game em 4K pra mim foi um problema então eu tive que reduzir pro 2K pra poder conseguir ter um melhor desempenho entregando uma melhor qualidade gráfica eu conseguia mexer por exemplo no DLSS ali colocando no modo qualidade coisa que no 4K eu tinha que baixar pra desempenho ou ultra desempenho pra poder conseguir rodar um negócio melhor né eu senti que ele tá bem otimizado nos PCs eu acredito que a galera que tem um PC mediano aí mesmo vai conseguir rodar de buenas embora ele tenha um mundo vasto eu não senti que ele é um jogo que existe muito da máquina entendeu só se você quiser realmente rodar o track no talo do absurdo ali com Ray Tracing em 4K e tudo mais aí realmente né ele vai cobrar muito do seu PC inclusive o jogo tem suporte Ray Tracing eu não sei se tem Ray Tracing nas sombras também mano o reflexo é bem perceptível mas eu acho que tem na sombra também mano porque a iluminação desses cenários internos são muito precisas então eu acho que tá usando até na sombra também é exatamente cara no frigir dos ovos eu tô curtindo bastante a experiência até aqui a gente não chegou a terminar a campanha ainda pra gente poder julgar digamos a história né como é que ela é conduzida ali se ela é arrastada se ela não é e tudo mais mas a experiência de se jogar Avatar Frontiers of Pandora cara eu tô achando bem gratificante embora ela seja bem inspirada em Far Cry como a gente disse ela tem sim as suas particularidades e o mundo de Pandora da forma como ele foi construído ali cara nos incentiva a explorar cada vez mais cada cantinho dele ali desse mundo ele é vivo que nem a gente vê nos filmes as plantas e tudo mais sabe então é legal a gente andar pelos cantos principalmente à noite e a gente vê as plantas a fauna a flora tudo ali reagindo às nossas ações se escondendo atacando tem planta que ataca a gente também os animais e tal então acho que eles mandaram muito muito bem nesse jogo cara eu tô com muita pena da Ubisoft da Disney com esse lançamento eu tô com pena da Disney mas é porque eles escolheram uma péssima data de lançamento né cara sim dois dias depois do trailer do GTA e no dia da TGA não é possível cara esse jogo ele vai ser ele vai ser um pouquinho esquecido eu diria eu acho que talvez talvez as pessoas lembrem que ele tá saindo agora que a gente tá fazendo as reviews mas eu acho que ele teria maior sucesso se ele fosse colocado na semana que vem Bom minha gente é isso então essas foram as nossas impressões de Avatar Frontiers of Pandora espero que vocês tenham curtido aí deixa aqui embaixo nos comentários as suas expectativas pro game se vocês estão ansiosos pra poder jogar depois de tudo que a gente falou aqui e aproveitar pra poder agradecer meu brother Kaká por ter aceitado o convite pra poder trocar essa ideia aqui com a gente e tal bora combinar mais vezes pra você aparecer aqui viu Kaká Bora Kaião só chamar e pô galera já sabe pô manda aquela meia lua pra frente soco pra meter o crítico aí no like entendeu se inscreve aí nos canais tamo junto é isso aí meus amigos se inscrevam lá no canal do Kaká do Ataque Crítico assistam lá também as impressões deles sobre o Avatar que já vai estar disponível aí também vou deixar todos os links aqui embaixo disponíveis no comentário pra vocês a gente vai ficando por aqui meus amigos fiquem com Deus muito obrigado aí pela audiência pela paciência deixa o like se inscreve tamo junto até mais e